Você como torcedor do Palmeiras, você consegue se adaptar bem a esse tipo de tecnologia? Por exemplo, não é todo jogo que passa na Globo, às vezes passa um jogo na Amazon, que é um serviço de streaming, às vezes passa numa Paramount Plus, numa KZTV. Como é que você faz pra poder acompanhar onde vai passar cada jogo? É, eu acabo indo, eu entro no... escrevo lá o jogo... No Google? No Google e aparece. Onde assistir? Onde assistir e tal, são várias oportunidades, né? Ali pegou, então... Eu gosto também, infelizmente, eu acho que o futebol do Brasil, ele tá muito de ladinho, pra trás. Mas isso que eu falei, eu queria voltar no lance do streaming, você tava falando que você colocava no Google, vai jogar Palmeiras e... Exemplo, vai jogar Palmeiras e Bragantino agora. Isso. O jogo vai passar na Globo, mas vamos supor que não passar, você vai tá lá, tá, Amazon Prime Video vai passar. Você assina esses streamings pra poder ver o Palmeiras? Não, eu não assisto. Como é que você assiste? Assisto sempre onde é gratuito. Ah, entendi. Se não for gratuito, você não assiste? Não, não assiste. Ou ouve pelo rádio ou também não? Às vezes eu ouço pelo rádio. Entendi. Quando eu não tenho nenhuma informação, às vezes eu gosto de assistir. Às vezes eu chego até a baixar a televisão e ouvir no rádio. Ah, é? É. Ah, que legal. Então esses inúmeros streamings, então acaba atrapalhando um pouco mais o torcedor comum, você acha? Fica mais... Porque toda hora, às vezes tem que pesquisar, porque antigamente não é tanto tempo atrás assim, passava só na Globo, né? Sim. Você sabia que o jogo ia passar na Globo e ficava na Globo. É. Hoje em dia a gente nem sabe onde vai passar. Exatamente. Hoje em dia tem que pesquisar. É verdade. E a gente tem muitas possibilidades, né? Ou então, às vezes eu assisto um bom filme, eu gosto de filme... No lugar do jogo do Palmeiras. Ah, vai passar na Amazon, não vou ver. Vou ver um filme. É, eu vou acompanhando aos poucos. Eu entro às vezes na televisão e no Google e pergunto como é que tá indo. Ah, tá. Entendi. Você acompanha ali no minuto a minuto. Porque às vezes também é triste assistir, viu? Mesmo sendo o Palmeiras. Por quê? É, por quê? Porque é um futebol parado. Agora o Palmeiras parece que voltou de novo a... Sim. A deslanchar mais, a buscar mais o gol, né? Sim. O saldo de gols importa, né? Sim. Venhamos de 5 a 0 aí, de quem que foi? Cuiabá. Cuiabá. E do... Qual foi? Do Criciúma. Criciúma, é verdade. Então, é importante esse critério do saldo de gols para incentivar os clubes. É isso que precisa mesmo. É. Futebol é bola no barbante, não é? É, é isso.